Uao, 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 uao! Sustossauro? Que, que, que é isso? Que vavão de privacidade é essa? Eu não posso mais nem tomar um banho fufegado. Desliga essa! Sustossauro, Sustossauro, Sustossauro! Ele é um dinossauro bem legal! Ele assusta os adultos, as crianças e animais. Ele é um dinossauro muito mal! Calma aí, tô chegando, tô chegando Cheguei, tá começando mais um Coisas da Hora Já tomei meu banho, tô cheiroso E agora vamos trabalhar, né? E vamos começar o Coisas da Hora de hoje Mostrando a arte do Francisco Olha o que esse menino faz Que lindo, eu amei Artes com massinha de modelar Ele faz muitos bichinhos lindos Tem até vaquinhas Olha que vaquinhas lindas Eu adorei Olha que bichinhos coloridos Eu fiquei sabendo que o Francisco é apaixonado por dinos Assim meu coração jurássico não aguenta Eu amei Parabéns Francisco Vamos agora pra mais uma arte incrível Tem a ver com pregos Isso mesmo Olha que maravilha Pregos e linhas coloridas Se transformam em belavartes É da hora, não é? É da hora, não é? É Eu amo tudo isso Olha isso Quantos quadros lindos Quadros coloridos Com pregos e linhas Olha que demais Tem até porta-chave Isso mesmo Que arte incrível Eu amei Eu amei Olha isso Gente Tem uma aí Que é a cara de uma amiga minha Mostra aí Estúdio Pregando os dedos Não é pregando os dedos Estúdio Pregando Oficial Isso mesmo Tá na tela Achei uma arte incrível Parabéns Estúdio Pregando Oficial Corre lá no Instagram E confira Agora Olha esse Feitos de feltro Olha isso Artes em feltro Olha que maravilha Quantos feltros lindos Tem até vaquinha E olha essa vacona Que linda também Parabéns Parabéns aí Feutros com amor Arte linda Amei Acabou a produção Já mostrei tudo Então vou embora Tchau gente Um abraço Por favor Procedo Tchau Fui Tchau 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 Tchau